Mais uma vez, uma boa noite, Sr. Presidente, colegas vereadores, vereadora, internautas, uma boa noite, auditório aqui presente, todos tenham uma boa noite. Eu quero iniciar minha fala, primeiramente, agradecendo a Deus por ter dado a cada dia e de vida a cada um de nós e também por ter nos mandado com a bênção, que é a chuva. Graças a Deus, tenho abençoado as setas em várias localidades, principalmente no município, e uma das coisas que cada um de nós, cada um macajupense, está necessitando. Do rico ao foco, todos eles, para a Sila da Funda. Então, obrigado a Deus por ter mandado essa bênção. Também eu quero iniciar minha fala, elogiando a festa de Santa Luzia, que foi um grande evento, o qual eu participei, e elogiar também o padre Erivalo, uma organização, com todos aqueles que organizaram a festa, e foi um evento de todos os dias, parabéns para todos esses, para todos eles. E quero também iniciar minha fala, e doação das palavras do colega U, que falou o que ele falou sobre o material. Colega, o senhor não, está em parabéns, o senhor falou uma coisa que aconteceu, o senhor falou que foram transportados materiais e caminhonete, pode até de caminhonete, mas também de vários caminhões, que não foram uma semana, e nem duas, e os colegas, todos os colegas aí sabem, principalmente de situação, que a filha ali foi um dos, uma das coisas que começou prejudicando nossa campanha, que surgiu um grande efeito público com aquela distribuição de materiais. mas hoje eu vejo tantas pessoas necessitando de 100 blocos, 200 blocos, como eu falei, era semana passada, eu já vim os banheiros, e não achava nenhum aquele cachorro, e tenho certeza que aqueles blocos, aquele material, de assinamento, bloco, não foi dado àqueles que necessitaram. Que segundo o comentário lá, principalmente lá na minha região, no meu distrito, em algumas regiões lá, que muitos deles pegaram o material e venderam. Então, é por isso que a gente está nos aprovando, já aprovamos vários projetos, aprovamos mais dois hoje, é como eu falei, que até hoje, a oposição nunca fez, não fez a oposição aqui. Porque todos os projetos, nós aprovamos, só ficou um do colega Everaldo, e não só esses nomes que sejam citados, do mestrador, que tenha vários outros nomes também, que sejam também, que a gente é para aprovar, porque é melhor nós prestigiar nossas raízes, aqueles que já passaram por aqui, por os corões de dentro, e espero que esse, não só esse projeto, como que outros também, que vá, que venha a essa casa, se tramitarem a essa casa, que vá se aprovar. E também eu quero dizer aos profissionais, aos professores e profissionais da educação, que vocês lutem por o direito de vocês, que é de vocês, e digam apoio a vocês, não desistam, que um dia, tenho certeza, que um dia vocês vão chegar ao final da saída. Então, se é que vocês têm direito, se vocês não tivessem, eu tenho certeza, que nenhum de vocês estaria ali. Então, eu vejo tantas pessoas, tantos profissionais, não vêm para aqui revender alguma coisa, porque eles não têm o direito. Então, digam a vocês, vão em frente, e contem com o nosso apoio, que nós estamos aí, para atuar o que é de bom. Para vocês, não é só para vocês, o município, principalmente para a população, o município inteiro, que vem de bom, é como eu falei, desde o início da minha fala, eu faço só por são, agora, para o que vem de bom, para o município, não. Se vem de bom, o que vem de bem, para o município, nós estamos aí para aprovar. E também, graças a Deus, que hoje, eu estava tentando resolver o problema, e parece que vai ser resolvido, ou vai começar amanhã. o caso é do menino, o Regivaldo. E depois de tantas cobranças, que nós cobramos aqui, o vereador Neto, já foi na Secretaria de Saúde, cobrou também, o presidente dessa casa, teve conhecimento do problema, viu o problema do menino, é sério, apoiou também, ajudou, falou com a mãe, teve a intervenção dele, e sim, que o problema vai começar a ser resolvido amanhã. eu disse a ela hoje, eu liguei para ela hoje, procurei, de nova, ela deve estar ouvindo, de nova, o caso do menino já foi resolvido, ela disse não. Aí ela disse, eu disse a ela, não se preocupe não, que eu não vou usar mais a tribuna, para falar sobre esse problema do menino não. agora, no dia 19, eu vou pagar a consulta para o seu menino, para o primeiro, o contrapé inicial, do tratamento do seu filho, que eu vou dar, eu vou pagar a consulta, mas eu não vou usar nada a tribuna, para cobrar aquilo não, porque eu acho que, não necessitava, de todo dia, a gente está aqui cobrando, o caso, não é nem como se é, é um exame, e um homem, mas graças a Deus, que a intervenção do presidente, ajudou, foi lá na casa dela, hoje, disse que vai, já vai, ela ia amanhã, seis horas da manhã, e vai levar o menino, para fazer, para o oftalmologista, e já, começando o tratamento deles, que Deus, que Deus me ajude, Regivaldo, você, e sua mãe, que sofre mais do que os filhos, porque talvez, a criança não sabe, não saiba, o tanto, do grau do problema dele, a mãe que sempre acompanha, sofre mais do que o próprio paciente, então, que Deus ilumine os passos dele, e vai em frente, que Deus vai lhe ajudar, que vai dar tudo certo, estamos aqui, para me ajudar, como é, que ele, para avisar, nesse caso, onde vossa excelência, é, muitas, algumas vezes, aqui, cobrou, e o caso, graças a Deus, no meu lugar, vai se solucionar, e realmente, queria também, estar parabenizando, o presidente dessa casa, por essa, mas essa atitude, e parabenizando também, aí, o vereador, Alisson Santana, por uma atitude, na semana passada, que ele resolveu um problema, um problema, um problemão, na verdade, onde eu passei, esse problema, para vocês, e vocês, tiveram a mestreza, de resolver, e eu quero aqui, é, estar aqui, é, informando, aqui, os professores, de que, vai ter uma reunião, em Baixar Grande, dia 20, onde, eu tenho muitos amigos, aqui, eu tenho na Câmara, de Vereadores, onde eu tenho muitos amigos lá, fiz amigos, graças a Deus, um passo, passo amigos, para discutir, esse projeto, e, se eu, fui convidado, eu quero até, em público, para a gente, convidando, os colegas, para ver se a gente, a gente pode estar indo lá, para se, aprender, até, mais sobre esse projeto, para poder, debater aqui, sobre o projeto, aqui, do FUNDEF, do FUNDEF, dia 20, quarta-feira, eu acredito, também, que o próprio sindicato, também, tenha sido convidado, então, a gente vai estar, lá, nós vamos estar, juntos, lá presente, e, a gente vai, vai aprender mais, pelo menos a gente, a gente vai aprender com o José, o José foi ensinado, na verdade, né? É, foi ensinado, obrigado, colega, Deus abençoe. Coronado, eu quero, dizer, para todos aqueles, que estão, nos ouvindo, principalmente, aqueles que estão, com o seu rádio, ligado, não tem acesso, às redes sociais, que, todos, mais uma vez, todos os projetos, que chegou aqui, nessa casa, nós aprovamos, e se vir, mais algum, é como o colega, falou, e seis mil, é pouco, é, se tivesse, contado de ideia, nós aprovávamos também, o que é de pouco, pouco, nós vamos aprovar, o que é de uma população, nós aprovamos, e também, eu quero desejar, um Feliz Natal, a todos, uma caixa, vencer, todos aqui, presente, que Deus, dê um Feliz Natal, a todos, cada um de nós, que é, uma caixa, vencer, um Feliz Natal, para todos nós, e também, quer dizer, que hoje, está sendo, a última sessão, desse ano, para o ano, com a fé em Deus, nós estamos aí, voltando ao nosso trabalho, com a fé em Deus, que existe, é como eu já tenho dito, algumas pessoas, é, alguns seriadores, eu te falo, até que, que às vezes, eu não tenho, que eu procure mais, entender de alguma causa, eu posso não entender, de alguma causa, agora, do povo, da necessidade do povo, que o povo, todo dia, está me cobrando, eu tenho, e nunca deixei, ninguém enganado, eu não vim para aqui, nem sei que eu entendo, isso e aquilo não, eu tenho, desde o primeiro dia, que cheguei aqui, eu tenho, minha dificuldade, meu primeiro mandato, não, aprendi aquilo comigo, não deixo ninguém enganar comigo, tenho, minha dificuldade, mas, a necessidade do povo, eu estou aí, para defender o direito do povo, principalmente, aqueles, que me ajudaram, nessa vida, com outros, que me procuraram também, e tenho certeza, que meu trabalho, como vereador, eu estou, com o povo, com a população, eu estou contigo, como não tem mais nada a falar, boa noite a todos, muito obrigado.